Música Teu encontro com Deus A presença de Deus pode ser facilmente observada na bondade permanente e na inteligência silenciosa da natureza que nos cerca. Meimei, aprendeste com a doutrina espírita que Deus não é o Pai distante, habitando a sublimidade dos céus. Sendo a causa do universo, Ele está presente em toda parte, como essência da criação. Deus está, portanto, permanentemente dentro de ti, cabendo-te movimentar as forças anteriores para identificá-lo no imo de teu ser. Teu encontro com Deus pode dar-se a todo instante. Basta que o procures na nobreza festiva da natureza, no gesto de carinho que endereças ao animal doméstico, no sorriso bem-fazejo aos companheiros de trabalho, no convite à paz aos corações em guerra, nos pensamentos elevados de beleza e amor, nas dádivas da caridade. Enfim, toda vez que assomam em teu coração sentimentos mais puros, transportando-te dos sofrimentos da terra às alegrias das esferas de luz, neste exato momento, te encontras com Deus, no recesso da própria alma, prosseguindo em paz, na certeza inalterável de tua felicidade futura. Rodrigo, bilhetes fraternais. Legenda Adriana Zanotto